É muito importante a gente estar num evento como esse, que traz uma riqueza de convivência, de pessoas que pensam diferente, que vivem o dia a dia com questões diferentes e a gente pode juntar, pode ouvir uns aos outros. Isso é muito rico, é muito importante a gente ter essa oportunidade.